Olá galerinha tudo bem com vocês não sabe nada novamente trazendo mais um vídeo para o canal já falamos a respeito de todas as classes já falamos a respeito de todos os sistemas já falamos a respeito do suporte mas e aí né não cadê o jogo e principalmente cadê os promo codes então pessoal é isso que a gente vai fazer agora então a gente já mostrou tudo mas não mostrou o joguinho né é lógico você já viu a gente já tá jogando na Live mas agora eu vou fazer o beabal basicão para você começar alguém entendeu Olha só vou explicar para você como que é o processo tá para que você possa jogar com a conosco aqui Ragnarok Orange pessoal numa página oficial que eu já coloquei nos vídeos e vai estar na link da inscrição também você vai poder baixar as versões do game você vai poder baixar a versão para celular via Android a versão para iOS caso você tem um iPhone a versão para PC que eu recomendo muito que você use e caso você queira jogar através de um emulador você tem emulador no seu computador eu não recomendo a menos você queira colocar multi contas mas isso é um tema de um outro vídeo que a gente vai trazer lá para frente você vai poder utilizar o seu APK baixando a versão APK e aqui eu recomendo particularmente que você baixe a versão da APGallery pessoal porque APGallery vai te dar vantagens quando você fazer o investimento no game tá a loja da Google a gente já sabe você vai comprar lá e vai pagar vai receber agora na APGallery sempre tem promoção sempre tem cashback e você vai poder ter vantagens ao baixar a versão do jogo Ragnarok através da Pega para você que não sabe a versão da Apple Apple app Gallery é a loja de aplicativos da Huawei e aí você vai ter muitas vantagens eu sou parceiro oficial e de bônus eu vou tá colocando no card aqui em cima tá aqui em cima eu vou colocar de bônus para você um pago presente que um dólar e 99 que você vai poder utilizar para comprar no joguinho beleza então vamos lá pessoal baixa sua versão de preferência e aí você vai fazer a instalação a instalação pessoal vai gerar esse arquivo aqui para você ó e tá aparecendo aqui para mim que é é esse aqui ó depois de instalado atualizado tudo bonitinho vai aparecer essa versão Ragnarok hora de R a ro 7.21 no momento em que eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de março de 2024 e aí você vai clicar simplesmente aqui em start beleza clicou em start pessoal você vai abrir a versão do do jogo que é essa aqui que você tá vendo bonitona aí ó Ragnarok hora de começar o jogo tá E aí pessoal você tá vendo aqui aí você pode alterar a conta caso você queira trocar de conta aqui vale lembrar que eu por exemplo eu tô com a minha conta vinculado do Google né Jefferson Almeida ou pode convidado eu não vou escolher outro método mas se você quiser você vai poder vincular tua conta através do Google do do Facebook e se eu não me engano do iOS tá tem outro método aqui ó se eu não me engano se eu clicar aqui vai aparecer a isso pela Hall inclusive você pode pelo Google pelo pelo Facebook ou pelo pelo iPhone aí acesso com o visitante eu não quero nenhum desses casos né não vou sair do jogo não vou não vou cancelar peraí 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 vamos lugar pelo Google e aí vai querer clicar no Google peraí eu vou eu vou sair pessoal vou sair e vou abrir de novo é mais fácil né do que eu ficar é passando raiva aqui peraí um pouquinho só calma calma muita calma nessa hora falha no engano pessoal e por favor deseja sair do jogo sim E aí e pronto sai do jogo tá aí ó o que que acontece vou entrar novamente vai dar start e aí ele vai carregar vai aparecer essa essa telinha que acho que não eu não sei se vocês viram tá E aí você vai entrar no jogo aqui ó eu vou colocar uma para maximizar em tela a cheia para ficar mais bonitinho ele vai fazer a atualização normalmente ele faz esse download aqui e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai entrar eu vou criar uma conta nova e aí eu vou passar no final do vídeo todos os promo codes que estão disponíveis no momento tá e no no primeiro link da descrição dos comentários fixados eu vou colocar essa lista também tá é mais o fundamental que eu quero que você venha para o meu discórdia eu vou colocar no meu discórdia tá toda essa lista atualizada eu sempre botar atualizando lá beleza deixa só carregar agora vai demorar um pouquinho mais eu vou aproveitar beber água tá pessoal beba muita água se trate é muito importante a bota carregando e vamos lá vamos lá não tá calenha na fogueira aqui prontinho e pronto chegava chegar agora pai me ajuda o 29,99 meu Deus do céu pronto tá aqui o acesso como visitante espera aí e vamos vamos alterar a conta aqui pronto aqui vamos entrar no Jefferson Almeida que minha conta que era é só fazer isso tá aí ó pessoal aqui eu já tenho uma conta aqui no meu servidor que é o Pronteira 4 já tem outros servidores disponíveis pessoal eu comecei a jogar no lançamento e no lançamento só para você ter uma ideia abriram só seis servidores Pronteira um dois três quatro cinco e seis eu tô jogando o Pronteira 4 para onde a comunidade brasileira foi então já abriu depois até os dois ó o uso de um dois três e quatro aí servidores escute até o seis depois moroque até o seis aí o Jeff até o dois aí depois Jeff até o seis pá é pai um até o seis e já tenho a Alberta até seja a liberal da Alberta 6 é o mais recente eu não sei se você vai conseguir jogar comigo mas você você pode jogar em qualquer servidor ele sempre vai recomendar o mais recente que no caso é o Alberta 6 beleza o meu servidor onde eu tirei conta é no Pronteira 4 e aí eu vou começar um jogo aqui eu vou mostrar para vocês uma nova conta que eu vou criar nesse momento ó esse aqui é o meu personagem nem sabido tá ele é um quina né um que night né você vê que ele tá com a roupinha de cavaleiro aqui leva 50 já e aí eu vou criar um novo personagem nesse momento agora eu vou criar uma personagem feminina que eu quero uma maguinha é uma maguinha não uma princesinha então a princesinha eu escolhi ela aqui vamos escolher aqui vão ver cara trancinhas trancinhas fica bonito a e aí vamos escolher um cabelo para ela cabelo roxinho cabelo roxinho pronto e aí é vamos escolher aqui uma carinha de brava ali brava aí de cabelo indecisa carinha melancólica carinha de poucos amigos ou carinha de um tonéi para você eu acho que eu vou de carinha de carinha de olhinho brilhando ó amiguinha né amiguinha tá olhinho verde nem eu eu tenho olhinho verde vocês não sabe disso vocês não sabia né então aqui olhinho verde e aí pessoal personagem feminina a gente vai começar e eu tenho que escolher o nome para ela na hora que eu entro no jogo pessoal se você tiver jogando a primeira vez pode ser que aconteça um erro tá não vai acontecer comigo provavelmente que eu já tô jogando tá mas para você pode acontecer um erro que apareceu uma o jogo no céu se acontecer isso eu vou deixar um link na descrição de como resolver o jogo tá e aí em português cara português do Brasil e eu não vou falar vou falar pouquinho para que a gente possa presenciar a beleza do jogo tá olha só e sim já estamos quase chegando e olha lá Oi ó legal né velho E aí ó e a sua pessoal tromba nesse jogo de Deus me livre ela é isso então cara o jogo é muito intuitivo você faz tudo no manualzinho mas antes de começar as lições eu vou só vou clicar aqui não tá liberado ainda pessoal só vou conseguir colocar os promo codes no level 20 desculpa tá então eu vou fazer o seguinte eu vou trocar de conta eu vou clicar aqui uma clicar em configurações e vou o pessoal e é sair eu vou sair aqui para eu voltar para eu mostrar para você todos os promocores Beleza então eu só criei um personagem mostrar para você como funciona depois eu vou jogar depois eu vou trazer um outro vídeo é eu colocando todos os promocores nessa conta mas vocês viram como que é o processo tá aí eu vou entrar agora na minha conta mesmo para eu mostrar para vocês como que funciona e aonde você vai colocar o promo code vale lembrar que você só vai conseguir colocar o promo code quando você tiver com personagem no level 20 é que libera tá isso é um é uma realidade é um é algo que o jogo instituiu para que você é consiga evoluir mas é rapidinho para você chegar no level 20 eu não vou fazer porque são 20 vai ficar muito longo e eu não quero que você fique aguardando tudo tá e eu vou mostrar para vocês agora todos os promo codes que estão disponíveis e eles estarão disponíveis para você no nosso discord beleza e eu vou colocar para você na tela ao eu vou mostrar primeiro onde é que pega tava começar o jogo onde você vai colocar o promo code tá vou mostrar para você aqui mas você vai ter que estar no level 20 então você tem que jogar subir até o level 20 aí você vai colocar todos os promo codes tá e aí vamos dar uma olhadinha aqui pessoal não ouvinte eu não sei se eu leve de repente eu tô falando besteira tá mas você tem que jogar um pouquinho no jogo tá porque senão não dá para colocar os promo codes tá eu tô parado aqui pessoal os promo code você vai colocar aqui nossa já estão me chamando para fazer alguma coisa sempre entrei a galera me chama tá você vai vir aqui recompensas e aqui recompensas você vai vir nessa opção aqui ó resgatar no começo para você não vai ter todas as opções tá você vai clicar em resgatar e vai colocar os promo codes aqui e aí que promo code que eu coloco nendo esses aqui que eu vou te mostrar a agora tá aqui na tela pessoal pessoal aqui é o meu discord oficial juninho tá falando comigo para esse aqui é o discord do nosso canal o link tá na descrição do vídeo aí você vai entrar e você vai vir aqui na guia ó Ragnarok tá a gente tem aqui Ragnarok orit e bem aqui ó tá vendo não sei se você tá vendo aqui tem anúncios e aqui anúncios tá todos os promo codes disponíveis tá então você é só você pegar esses promo codes aqui usar todos ó todos esses promo codes e fazer uso e você vai receber um monte de recompensas tá então eu vou sempre manter atualizado aqui no anúncios os promo codes mais atuais tá para que você possa fazer uso tá lista tá aqui então vem para o meu discord aqui você vai poder acessar a gente vai trocar ideia você vai poder bater papo e coloca as suas dúvidas aqui na hora que você chegar aqui dentro do Ragnarok Orendt aqui tem um bate-papo aqui tem promo code que a galera tá colocando aqui tem o link que que o que um inscrito do canal me passou que eu passei no vídeo anterior então todas as informações estarão disponíveis aqui no nosso discord aqui do canal do Neno Sabido então vem discord você vai ter as informações aqui que vão poder te ajudar a evoluir então os promo codes estão aqui na bem-vindo ao anúncios aqui no canal do Neno Sabido tá bom pessoal eu espero que você tenha gostado desse vídeo então vem jogar Ragnarok cara tá muito legal tá muito divertido você pode andar de peco-peco você pode fazer um monte de missão ó pegar fazer o resgate aqui ó deixa eu tentar fazer resgate o resgate ó ó vamos fazer o resgate pai e aí você vai ganhando recompensas essa pedrinha que é importante cara ó vou esperar um pouquinho daqui a pouco dá para resgatar de novo ó ó peguei bolsa de zene e é isso aí papai ó dá para você ficar fazendo resgate já dá para você vir para cá ainda tá aqui ó tá aqui ó ó mais bolsa de zene e aí você vem aqui resgata aqui ó ó já peguei todos limite diário tá E aí você vai poder se divertir vai poder trocar ideia a nossa aliança como eu falei para você o nosso clã tá aqui né eu falo aliança mas é clã né é inclusive tem benefícios para me pegar fazer o check-in que eu nem tinha feito check-in hoje ainda ó tá o nosso clã tá aqui o nosso clã é no way 2 aqui na da fronteira 4 esse é o meu personagem lendo sabido eu já tô no level 50 e você será muito bem-vindo aqui nós atualmente estamos com 68 membros é um total de 100 membros tá e a gente vai fazer um peito fino a galera tá jogando ruxada um tanto de gente online cara jogando ó tem os caras que estão ficaram offline e tal mais ó galera toda ruxando e jogando muito pesado aqui tá esse cara aqui ó com certeza eu já vou remover tá porque já tem um dia que ele não é esse aqui ó não tá três dias desculpa tá queridão o pai é vamos banheiro tá desculpa tá mas se cara três dias não tá jogando três dias atrás vamos vamos banir tá porque vamos ter que abrir vaga para quem vai jogar tá pessoal cara ficou dois dias desculpa tá desculpa 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 mais o pai a três dias tenho que abrir vaga ficou muito tempo fora a gente vai banir mesmo tá duas horas dois dias há três dias vamos banir cara pessoa entrou jogou e não tem não tem porque ficar ficar no clã né cara vamos vamos combinar vamos combinar dois dias e vamos banir e depois pode pedir vaga eu aceito aceito sem problema nenhum cara mas dois dias sem jogar você não vai me não vai ajudar o clã desse jeito tá então aqui a tolerância é zero é desse jeito que a gente joga tá e porque a gente tem que dar espaço para quem de fato vai ajudar o clã tá então tá tá jogando tá tá participando beleza não tá ó dois dias eu vou ficar beleza um dia ainda dá para a gente elevar mas dois dias sem jogar cara sem justificativa a gente tem discord a gente tem é WhatsApp então não tem justificativa tá então a gente quer pessoas ativas que vão contribuir conosco que vão nos ajudar se você tá tá jogando no Pronteira 4 quer jogar numa guilda que vai se ajudar cara que tem suporte e tem um criador de conteúdo que vai tá né te ajudando aqui cara vem com jogar com a gente beleza eu espero que você tenha gostado desse vídeo né e faça bom uso dos promo codes vem para nossa comunidade e fazer o nosso jogo ficar cada dia melhor com a tua presença aqui tá bom muito muito obrigado fica com Deus até o próximo vídeo valeu fui tchau tchau é ah e aí